Sei que você gosta de mim, MC Vertinho, claque Bala e põe o saldo e levanta a bunda Bala e pumba, bumba, bumba Bala e põe a mão no chão e levanta a bunda Bala e pumba, bumba, bumba Bala e pumba, bumba, bumba Bala e põe a mão no saldo e levanta a bunda Bumba e pumba, bumba, bumba Bumba, bumba, bumba Bumba, bumba, bumba Bala, bumba, bumba Bumba, bumba, bumba Esse som as meninas ficam malucas Hipotente, gostoso, é uma loucura Tá interessante, essa é a nova onda Ela desce, ela sobe, ela pede pra sair Bala e pumba, bumba Bala e pumba Bala e pumba Bala e pumba, bumba Bala e pumba Bala e pumba Bumba, bumba, bumba Bala e pumba 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 Uma loucura, tá interessante, essa é a nova onda Ela desce, ela sobe, ela pede pra sair Pumba lá, pumba aqui, pumba lá e pumba aqui Ela desce, ela sobe, ela pede pra sair Pumba lá e pumba aqui, pumba lá e pumba aqui Bota a mão no salto, ela leva lá a pumba Estralando o dedo no pumba lá pumba Pumba, pumba, pumba Bota a mão embaixo e leva tá bundinho Pumba, 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 pumba lá Pumba, 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 pumba Aquecimento que a menina tá maluca Ela é lá pumba, 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 pumba Aquecimento das meninas, pensou que acabou? Se ligou! Bota a mão no salto e levanta a bunda E pumba, 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 pumba Balão e pumba, pumba, pumba E bota a mão no chão e levanta a bunda Pumba, pumba, pumba Balão e pumba, pumba, pumba E bota a mão no salto e levanta a bunda Pumba, pumba, pumba E bota a mão no salto e levanta a bunda Pumba, pumba, pumba 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 A exceção, a menina fica maluca Impotente, gostoso É uma loucura, tá interessante Essa é a nova onda Ela desce, ela sobe, ela perde pra sair Pumba, 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 pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba E bota a mão no salto e levanta a bunda Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba Ela desce, ela sobe, ela pede pra sair Pumba lá e pumba aqui, pumba lá e pumba aqui Bota a mão no salto, ela pega lá a pumba Eixa lá no dedo Sucesso, JC Divulgações Pumba, 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 pumba Pumba, pumba, pumba Paizinha, porque se ele troca aqui, não tá maluca Ela é lá, pumba, 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 pumba Pumba, pumba Pumba Pumba